Muito boa noite pra todo mundo que tá aqui nos assistindo mais uma live da Sala de Guerra e hoje com um tema que muita gente pediu. Eu acho que vocês ficam falando que eu sempre começo a live falando isso, né? Um tema que muita gente pediu, mas realmente alguns temas são muito pedidos e esse há alguns anos já muitos dos nossos seguidores pedem sequencialmente e este ano de 2022 estamos completando 90 anos daqueles eventos todos que são muito pouco conhecidos pelos brasileiros, tá? E se trata do episódio mais sangrento, mais violento da história interna do Brasil que envolveu o Brasil, né? Somente o Brasil, não atores estrangeiros, no século XX, que é a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista de 1932. Às vezes apenas um tópico de escola, um tópico de livro didático que a gente vê ali, só passa por ele, meio que é um tópico que não é muito levado, né? Adiante em sala de aula, só mencionado mesmo. Mas hoje aqui vamos tentar jogar um, como eu falei com ele há pouco aqui, né? Vamos tentar jogar um, uma lufada de ar fresco nesse tópico e para falar dele eu tenho aqui comigo hoje meu amigo aqui, ó, o grande pesquisador do conflito de 1932, o Eric Apolinário. E antes de eu passar a palavra para o Eric Apolinário, gente, eu já vou dizendo para vocês aqui, eu vou fazer minha apresentação do Eric, tá? Primeiro, é um cara que tem uma vontade de ensinar invejável, ele gosta do que ele faz, dá para você ver pelos vídeos dele, pelas postagens que ele faz, pelo trabalho que ele faz lá na cidade dele de Itapira, tá? Ele vai falar tudo isso para vocês aqui. Então eu recomendo que vocês sigam o Eric nas redes sociais dele, tá? E também vão atrás disso aqui, ó, Inverno Escarlate, tá? Do Eric Lucian Apolinário. 1932, Vida e Morte nas Trincheiras do Front Leste. Um livro que eu não classifico como menos do que magnífico sobre a Revolução de 1932, um livro moderno, tá? Com ilustrações, com relatos pessoais e o meu aqui, ó, meus queridos, eu não queria, eu não queria contar vantagem, não, mas o meu aqui está autografado pelo Eric Apolinário, tá? Então, Eric, boa noite, meu querido, bem-vindo à Sala de Guerra, Fica à vontade. Boa noite, Júlio, boa noite a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Cara, obrigado, que quanta honra receber essas suas palavras aí. Espero poder colaborar um pouquinho nesse nosso bate-papo sobre os acontecimentos que levaram aí a essa Revolução Constitucionalista, essa Guerra Civil Brasileira, cara, tão importante e tão pouco falada nas escolas, pouquíssimo falada em São Paulo, menos falada ainda no resto do Brasil. Então, eu acho que é um assunto muito interessante, né? 90 anos agora, tem gente que ainda está viva, que participou de todo esse movimento e acho que agora está mais do que na hora da gente falar sobre isso. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras. É uma honra para mim, tremenda. E só completando o recado do nosso livro aqui, ó, do Inverno Escarlate, nem precisa procurar, não, quem for preguiçoso aí nem precisa procurar. O link está na descrição do vídeo, tá? Para você adquirir seu exemplar aí de Inverno Escarlate e ficar bastante por dentro do assunto aqui da Revolução de 32. Beleza? Muito bem. Nós vamos dar início aqui à nossa live, né? Nossa entrevista. Eu gosto de dizer entrevista, porque uma live pode ser de diversos formatos, mas o formato de entrevista que a gente está fazendo aqui é o que eu mais gosto de fazer, né? Sempre conversar com a pessoa que tem o conhecimento mais aprofundado sobre o tema, que é o caso do nosso amigo Eric aqui. E, Eric, onde que a gente pode traçar, cara, a origem desse conflito de 1932? Como eu já falei, adiantei aqui para vocês, realmente foi o mais sangrento, o mais conturbado, o mais violento do Brasil no século XX, que vitimou centenas de pessoas aí e também deixou um legado que dura até os nossos dias. Queiramos ou não, este legado ainda existe, né? Da transformação interna, não só, eu estou dizendo, da nova constituinte que foi convocada como relação direta do conflito, né? Mas também da forma como os estados brasileiros se relacionam. Isso é uma coisa muito importante, que a gente não leva em consideração com frequência, né? Então, Eric, onde que a gente pode começar a puxar esse fio? Cara, eu acho que, eu acho que 1932 começa ainda nos anos 20. Começa ainda em todos aqueles movimentos tenentistas, todas as outras revoltas, revoluções que a gente tem, inclusive, né? Nesses 100 anos aí de 22, tanta coisa aconteceu, né? Tem o 18 do forte, depois você tem lá a coluna Prestes, né, cara? Você tem a chamada Revolução de 24 em São Paulo. Esses caras, esses tenentes todos, estão envolvidos de alguma maneira no conflito de 1932. Então, a gente tem lá em 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova Iorque, cara. A Bolsa quebrou, todo mundo ficou desesperado, então a gente tem centenas, talvez milhares aí de fazendeiros, né, de proprietários de terras, de cafeicultores, que vão à falência, né, cara? Os caras se ferram mesmo, desculpa usar esse palavreado aí. Muitos deles, os caras se matam, entendeu? Suicídio, porque acabou, acabou, acabou com a grana desses caras. Tanto que a partir desse momento, né, a gente já tem a introdução de muitos imigrantes aqui no Brasil, e a partir de 1929, esses imigrantes, por exemplo, que estão morando na colônia e trabalhando com esses fazendeiros, começam a comprar essas propriedades, né, e através das décadas acabam se tornando os novos fazendeiros. Com a quebra da Bolsa, nós temos aí, como presidente do Brasil, um velhinho barbuco, chamado Washington Luiz. Washington Luiz, que era o mais paulista dos cariocas, né, nasceu em Macaé, mas era considerado um paulista aí, né, numa época que a gente tem a tal da política café com leite. Então a gente tem lá um presidente de Minas, um de São Paulo, e esses caras iam trocando as cadeiras, né. Sempre, claro, né, nesse pensamento da chamada Velha República, República Velha, de pensar só nos fazendeiros, né, cara. Nessa época, você não tinha voto secreto, né, você tinha aquele voto de cabresto. Você tinha lá 200 colonos na sua fazenda e você ia mandar todo mundo votar na pessoa que você queria. E aí você tinha um grande problema de analfabetismo, né, as mulheres não podiam votar. Essa era a situação política eleitoral, eleitoreira do Brasil nessa época. A partir de 29, são, nós teremos aí as novas eleições em 1930, tá. E São Paulo bota como candidato a presidente um cara chamado Júlio Prestes. Não confundam esse Júlio Prestes com o Prestes da coluna Prestes, tá. E aquele José Carlos, Luiz Carlos Prestes. Isso, Luiz Carlos Prestes. E aí, do lado que seria de Minas Gerais, eles colocam um cara chamado Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, tá, que era um mineiro, que seria aí o candidato do lado de Minas. Acontece uma certa pressão e os caras chamam o baixinho lá de São Borja, chamado Getúlio Vaz. Getúlio, que já tinha aí alguns cargos e tal, já tava meio que na política, se candidata à presidência nessas eleições. Mas é claro que quem ganha as eleições é o Júlio Prestes, é um paulista. Mas, peraí, já tinha um paulista no poder, né, já tinha um Washington Luiz. Então, tem uma galera que não gosta disso, os caras odeiam esse resultado. Principalmente, a gente pode colocar aí Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, os caras se voltam contra isso. As eleições acontecem e o presidente seria eleito aí, seria impostado no final de 1930, beleza? E aí eu tenho algumas datas aqui, tá? As datas são mais informativas, ninguém precisa guardar essas informações. Mas o Júlio Prestes é eleito em 1º de março de 1930, legitimamente, por voto, por mais que os votos fossem daquele jeito que vocês sabem, né? E aí acontece uma movimentação de alguns militares, né, de alguns grupos militares e políticos dizendo assim, ó, esse cara aí, vai, não vai dar certo. E eles começam a fazer umas fake news aí, entendeu? Começa a falar que a eleição não foi verídica, que teve uns probleminhas aí, que, entendeu? Que não tava certo essa eleição. E aí eles resolvem, então, tirar o então presidente Washington Luiz, que estava no poder ainda, eles não tinham trocado de presidente. E aí inicia-se esse trabalho de golpe. 1930 não foi uma revolução, como romanticamente foi dito, foi um golpe, um golpe militar, beleza? Isso aconteceu em março, Júlio Prestes foi eleito em março. Tá aí o Júlio Prestes. Júlio Prestes é esse que tá com esse, o sardo aí, ó, do lado dele, é o de bigode, tá? É o presidente Júlio Prestes. Presidente, não, é o Júlio Prestes que foi eleito para a presidência do Brasil em 1930. Ô, ô, agora, Éric, Éric, desculpa, mano, mano, eu tenho que te parar de te chamar de Éric. Éric, é, uma observação que a gente tem que fazer aqui para elucidar para o pessoal, cara, é o seguinte, por que que os militares, né, tem tanta preponderância na política do Brasil nessa época? Por quê? Porque o evento que coloca os militares, né, no alto escalão mesmo, assim, do controle das rédeas da política, é um evento que a gente pode traçar lá em 15 de novembro de 1889, né, 41 anos antes disso aí, que é a derrubada da monarquia brasileira, pelo, um golpe, também um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto e o... Os positivistas todos ali, né? Os positivistas, né? Então, esse pessoal aí, apesar de que o Prudente de Moraes se torna o primeiro presidente civil, né, pouco depois disso, né, tem uma presidência mais curta do Deodoro, depois uma presidência bastante conturbada do Floriano, você tem a troca de poder para os civis, porém, os militares, eles continuam nos bastidores controlando muita coisa, não é isso? Eles continuam controlando muita coisa, tanto que nós temos aí mais um presidente militar, que é o Marechal Hermes da Fonseca, né, já no começo do século XX, e nos anos 20, né, Eric, a gente tem uma sequência, como você falou, de revoluções de jovens oficiais. Sim. Uma época que o Exército Brasileiro, ele se dividia muito, né, entre duas facções, que era a facção dos acadêmicos e a facção dos tarimbeiros, né? Vocês vão, quem gosta de ler livros de história militar brasileira, vai poder ver isso muito bem na biografia que o general Meira Matos fez do Marechal Mascarenha de Moraes, está na biografia do Mascarenha de Moraes, é justamente nessa época que o Mascarenha estava como oficial júnior, tinha essa divisão muito clara, né, dos acadêmicos e dos tarimbeiros, os oficiais que eram somente homens de leitura intelectuais e outros que estavam lá para ser militares de verdade. Isso. Na minha visão, eu penso o seguinte, esses militares de carreira, né, cara, esses caras, eles não vinham das classes baixas, esses caras já eram de famílias com grana, esses caras estudavam, né, você tinha a escola do Exército no Rio de Janeiro, esses caras tinham uma certa formação, uma certa não, uma excelente formação, né. Então, esses caras estavam também envolvidos na política da época, desde, como você disse, da proclamação da República, que, né, também foi um golpe militar, aí os caras tomam o poder e permanecem no poder durante, cara, esses quase 30 anos, né. E aí, quando você tem esses movimentos, desses jovens tenentes, né, dessa galera aí da nova geração, nos chamados loucos anos 20, né. Bom, 22, a gente tem o centenário da independência, a gente tem a semana de arte moderna acontecendo em São Paulo, né, a gente tem vários, a gente sempre precisa pensar no contexto histórico geral, né, em tudo que estava acontecendo, não só nesse fato específico, mas o que estava acontecendo no Brasil, né, o que estava acontecendo no mundo. 32 é um reflexo disso. E esses anos, 29, 30, também são reflexo disso. A gente tem que pensar que, na Europa, nesse período, o Adolfinho já estava lá, Hitler já estava ali se movimentando, né, já tinha tentado dar o golpe ali nos anos 20. Mussolini também. A gente vê isso em Portugal, a gente vê isso na Rússia. Então, a gente percebe que algumas ditaduras, né, ou algumas atitudes militares e tal já estavam acontecendo no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem essa política que é, parcialmente, bastante militarizada. Isso vai se refletir nessas eleições de 1930, quando uma grande parte desses oficiais, desses militares, não ficam satisfeitos com a eleição do Júlio Prestes. E aí eles começam a se movimentar para tirar o Washington Luiz do poder e colocar algum militar ali. No caso, seria o nosso Getúlio Vargas. E olha, a chamada Revolução de 30, ela tem o seu início oficial no dia 3 de outubro de 1930. O Vargas sai lá do Rio Grande do Sul, com centenas, milhares de outros militares, numa grande marcha até o Rio de Janeiro, até a capital federal, para tomar o poder. Não é isso? Os caras falam, vamos amarrar o cavalo lá na Avenida, vamos amarrar o cavalo no Obelício. O que é isso que eles fazem? O Vargas, nesse momento, o Vargas ainda tem total apoio da população paulista, paulistana. Ainda tem o apoio dessa galera. E ele segue em viagem. E esperava-se que talvez fosse acontecer algum tipo de confronto na divisa entre São Paulo e o Paraná, ali em Itarareta. Esperava-se que um grande combate fosse acontecer ali. E não aconteceu. Os malvistas abriam o caminho e o Vargas passou. Enquanto isso, no dia 24 de outubro de 1930, alguns militares invadem o Palácio do Catete e tiram Washington Luiz do poder. Vão pra lá, vão pra lá, não tem muito o que ele fazer. É exilado e tal. E aí a gente tem uma espécie de junta provisória que toma conta do Catete aí durante esses dias, até o Vargas chegar no Rio de Janeiro. E ele passa por São Paulo, ele passa pela capital paulista. E faz um mega comício em São Paulo. Porque o Vargas prometia uma nova Constituição. A Constituição que ainda estava valendo no Brasil era a Constituição de 1891. Era a Constituição da Proclamação da República. E o Vargas dizia, não, a gente vai mudar isso aí, vamos mudar a situação da coisa. Vamos trazer o voto secreto, vamos trazer as mulheres aí pra votar e tudo mais. São Paulo confiava no Vargas, confiava nessa situação. Tanto que foi muito bem recebido em São Paulo. E ele segue até o Rio de Janeiro. Quando, no dia 3 de novembro, ele assume enquanto presidente do Brasil. E aí ele vai estabelecer um governo provisório. Ele sempre diz isso. Governo provisório do Brasil. Ele promete que nos próximos anos haveria uma eleição. Mas o tempo começa a passar e essas coisas não acontecem. E aí a gente tem alguns fatos interessantes, tá? Eu fiz até uma colinha aqui pra não me perder. Quando o Vargas assume o poder, a primeira coisa que ele faz é dissolver o Congresso Nacional. A partir daí, muita gente já começa a chamar o Vargas de ditador, tá? Ele acaba com o Congresso. Ele acaba com os governadores que eram chamados de presidentes de província, né? Ele tira todo mundo. E aí ele começa a colocar interventores. Interventores. Quem eram os interventores que o Vargas mandou pros estados? Amigos dele. Os caras ali dos anos 20, os tenentes e tal. E aí ele coloca em São Paulo um coronel chamado João Alberto de Barros. Um cara que era do Pernambuco. Essa atitude não agrada muito os paulistas, tá? Mas aí ele acaba dissolvendo também as câmaras municipais, troca os prefeitos, coloca prefeitos também provisórios. E, cara, ele acaba com a Constituição. E ele promete que vai fazer uma nova Constituição. Os dias passam, as semanas, os meses. E a coisa não muda. Então, a gente tem, a partir de 1930, um certo desgosto por parte de fazendeiros, de proprietários de terra, de cafeicultores. Mas um apoio da população paulista. Que ainda acreditava nisso. Por mais que a coisa estava demorando. A gente chega em 31 e o Vargas, numa tentativa de agradar esses cafeicultores paulistas. Que eram muito poderosos, desde o século XIX. A bolsa tinha quebrado e ele fala assim, ó. Seguinte. Vamos pegar um monte de toneladas de café e vamos queimar. Porque assim a gente vai valorizar o café. Parece simples, né? E foi isso que ele fez. Em 1931, ele queima milhares de toneladas de café. O que faz com que o preço do café suba, né? Essa tal da especulação, né, cara? E ele é que tenta agradar esses fazendeiros. Mas isso, mais uma vez, não acontece, tá? E a partir desse momento, a partir de 1931, dentro do estado de São Paulo, nós temos alguns grupos que começam a se organizar pra dizer, ó, não dá, caralho. O cara assumiu em 30, já, pô, 31 já, o cara não fez nada, vamos ter que tirar esse cara do poder. E São Paulo pedia, coloquem um interventor paulista. Claro que São Paulo, né, naquela época, já tinha toda essa questão da tradição, né, de que São Paulo era o estado mais importante do país, era o estado mais rico do país. E eles queriam garantir a sua autonomia, né? O que não aconteceu depois de 30. Eles esperavam que São Paulo fosse, de alguma maneira, de certa maneira, se sacar no Senado Nacional. Mas isso não acontece. Há algumas outras trocas ali de líderes, né, de interventores paulistas. Mas, cara, inclusive em 1931, em abril de 31, acontece uma primeira tentativa de levante, que é lá no 6º Batalhão de Infantaria da Força Pública, lá na cidade de São Paulo, no Cambuci. Esses caras tentam aí fazer alguma coisa, mas rapidamente, né, são desmembrados aí e acaba não acontecendo em nada. Getúlio Vargas sabia que São Paulo poderia se levantar contra esse governo provisório, tá? E ele tinha medo disso. Até que em 32, logo no começo da guerra, o Vargas escreve até uma carta de suicídio, tá? Porque ele disse, olha, se São Paulo se der bem nessa, eu vou morrer com honra, tá? Eu me mato e acabo com tudo isso. Então, veja bem, o Vargas não pensou em suicídio só nos anos 50. Em 30, ele já estava preparado para isso se desse alguma coisa errada com São Paulo. E foi o que aconteceu. Foi? Já era uma tendência dele, né? Recorrer a esse a esse ato caso desse errado. Total. E São Paulo, então, começa a deixar claro, através da imprensa, do rádio, da sua própria população, que, cara, a última alternativa seria entrar em armas contra o Vargas. E aí, ainda em 31, nós temos diversas caravanas que saem da capital paulista e vão para as cidades do interior fazendo comícios, já se levantando contra o governo provisório, ainda não contra a Vargas, contra esse governo provisório, contra essa situação. E aí, em 1932, em janeiro de 32, nós temos o rompimento do Partido Democrático com o governo provisório do Vargas, tá? E aí, o Partido Democrático de São Paulo se une com o Partido Republicano e nasce um grupo chamado Frente Única Paulista. Nesse momento, eu, particularmente, já acredito que os caras estavam com sangue nos olhos, entendeu? Para fazer alguma coisa. perceba que o 9 de julho não acontece no 9 de julho, né? Não é uma coisa assim, ó, vamos nos revoltar contra o Vargas e vamos entrar em guerra. Esses caras já estavam se preparando. Porque a situação não mudava. Porque o Vargas não fazia nada para isso mudar. Mas aí, numa última tentativa, né, o Vargas vai lá em março de 32 e troca mais uma vez o interventor de São Paulo. E aí, coloca o Paulista. ele coloca um cara chamado Pedro de Toledo. Pedro de Toledo tinha sido embaixador, viveu muitos anos na Europa, já tinha aí seus setenta e tantos anos em 32, o que é considerada uma idade muito avançada para aquela época, tá? Há 90 anos atrás você tem mais de 70 já era uma coisa assim, o cara já era bem velho, bem idoso, né? Tanto que o Vargas chamava o Pedro de Toledo de a múmia. E aí, ele pensou, bom, se os paulistas querem o interventor paulista, eu vou botar o Pedro de Toledo, ele tá aqui, não é, no Brasil, tá aí de boa e coloca o Pedro de Toledo, achando que o veinho não fosse fazer nada, que ele ia ficar pianinho ali, ainda seguindo as ordens do governo provisório. Ele coloca um secretariado, com alguns membros ainda ligados a essa legião revolucionária, ainda teoricamente seguindo essas ordens do Vargas, quem, inclusive, comandava a força pública nessa época era o Miguel Costa. Miguel Costa que tinha participado da coluna Prestes, que tinha um pezinho meio comunista e tal, meio para a esquerda, mas que estava lá no comando da força pública e seguindo as ordens do Vargas. e São Paulo, a frente única paulista, dizia, olha, tudo bem, colocou o Pedro de Toledo, mas se esse Vargas fizer algum deslize, se ele quiser trocar de novo, a gente vai pegar em armas, porque não dá, não dá se o cara ficar mexendo nesse estado desse jeito. Esse era o pensamento da época com a gente. Os paulistas não tinham mais confiança no Vargas. Uma observação aí, que esse meio aí, é o Pedro de Toledo, esse senhor aí do meio da foto, sentado, é o Pedro de Toledo que o Eric está falando para vocês. Vocês estão percebendo que ele é bem mais idoso que o restante. E esses caras que estão com ele aí são justamente os membros do gabinete dele que o Eric também acabou de falar para vocês, que ele apontou os membros do gabinete dele, não ficou simplesmente sem ação. Isso. Ainda em janeiro de 32, acontece uma grande manifestação no centro de São Paulo. 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, nós temos ali no centro da cidade uma imensa manifestação com milhares de pessoas a favor de São Paulo. Dizendo, olha, tudo pelo Brasil e tudo por São Paulo. São Paulo precisa tomar conta de si mesmo. E é interessante que em janeiro de 32, nessa manifestação, que aconteceu embaixo de uma chuva fortíssima, você tem as fotografias da época, os caras tudo com guarda-chuva e tal, e a galera estava se manifestando. E aí a gente tem alguns pontos, tem gente que fala que 32 foi uma coisa pensada pela elite paulista, pela burguesia paulista, pela intelectualidade paulista. De certa maneira foi, nós temos aí não só na política como na imprensa, esses intelectuais que eram os caras que tinham grana e tal. Mas, Júlio, a base eram os operários. A gente tem que pensar que em 32, nós já tínhamos, principalmente nas capitais, grupos extremamente bem formados e organizados, associações de operários, associações também de comerciantes, de comerciários, de empresários, esses grupos todos se unem. Olha essa foto, cara. Caiu uma mega chuva em São Paulo, a Catedral da Sé ainda em construção e esses caras protestando contra esse governo provisório, a partir daí até contra o próprio Getúlio, que não fazia nada para mudar as coisas. Algumas fontes dizem que nós temos cerca de 100 mil pessoas nessa manifestação de janeiro de 32. outras manifestações acontecem na capital e no interior, ou seja, 32 também não foi uma coisa apenas paulistana, não foi apenas da cidade de São Paulo, ela se raizou por todo o interior. Em 32, a gente já tinha rádio, nós temos os jornais, claro, que os jornais sempre pendiam para um lado, para o outro, mas enfim, a gente tinha essa comunicação rolando aí e inclusive tinha muita fake news também, tá? Mas é em maio de 1932 que a coisa realmente pega de jeito, tá? No dia 22 de maio de 1932, o Oswaldo Aranha, vocês devem conhecer minimamente ainda, era ministro da fazenda do governo provisório do Vargas, ele vai até São Paulo, faz uma visita oficial ali, porque precisava ter algum tipo de acordo, né? Precisava dar um jeito nessa situação. E o Vargas manda o Oswaldo Aranha para São Paulo. A ideia era que houvesse um acordo entre o governo provisório e essa frente única paulista, né? Entre os senentes e tal. Cara, o Oswaldo Aranha é recebido de uma maneira terrível, vaias e tal, né? A população odeia essa situação e ele acaba tendo que voltar para o Rio sem nenhum resultado, né? Isso no dia 22 de maio. Foi chamado, né? Uma grande passeata, uma grande manifestação para a tarde, para a noite do dia 22 de maio. E aí, para o dia 23 de maio, nós temos essa camada de estudantes também chamando a população para uma nova manifestação no dia 23. E no dia 23 de maio, nós temos aí não só uma grande população no centro de São Paulo, ali, né? Praça da República, Praça do Patriarca, mas também uma grande população na frente do Palácio Campos Elíseos, ali, né? Que é a sede do governo paulista. A galera a favor do Pedro de Toledo, dizendo, pô, você tem que ajudar a gente. É agora ou nunca. A gente precisa tomar uma atitude. E o Pedro de Toledo, então, aceita, né? Falando, não dá pra... Ele rompe com o Getúlio Vargas. Bom, no 23 de maio, a gente tem essa grande manifestação passando pelas ruas do centro de São Paulo. E essa manifestação acaba chegando aí, ali na região, pra quem conhece São Paulo, na região da Praça da República, existe ainda hoje um prédio lá, um edifício chamado Edifício Pabreu, fica ali na esquina da Barão de Tapetininga com a Avenida Ipiranga. Nesse prédio, tinha lá uma sala que estava alugada pro PPP, Partido Popular Paulista, tá? Era o novo nome da Legião Revolucionária. A Legião Revolucionária era um grupo paramilitar. Cara, eu gosto de fazer essas referências, né, cara? A gente fala de grupo paramilitar e tal, a gente pensa de um jeito ou de outro na Alemanha, né, naquela movimentação. Cara, isso também acontecia no Brasil. Isso também acontecia no Brasil. Era a mesma coisa, né? Mesma coisa, esses caras extremamente armados, uniformizados, tal. e esse grupo do PPP alugava uma sala ali no edifício Padre, tá? Beleza, esses caras estavam lá. A manifestação aparece ali na Praça da República e, como todo mundo ali, ou a grande maioria, sabia que os caras estavam lá no prédio, resolvem cercar o edifício e começam a se manifestar e tal. Imagina, cara, 200, 300, 400 pessoas ali, né, naquele alvoroço, naquela comoção popular. Do nada aparece uma escada. Claro que o prédio estava todo fechado, mas os caras tentam invadir, né, meu? Vamos invadir esse prédio aí. A galera tenta subir a escada, invadir. Os militares do PPP que estavam lá dentro, eles tinham que se proteger e começam a fuzilar todo mundo que estava na manifestação. Cara, é uma cena, pô, 32 tem que virar filme, tem que virar série, a história do Brasil em si, né, tem muita coisa interessante que precisa virar mundo. Com certeza, tem muito episódio bom aqui. Infelizmente, a gente não eterniza em forma de audiovisual, mas merecia, viu? Com certeza. Eu queria fazer uma observaçãozinha aqui, Érico, porque você está falando demais aí, cara, de diversas datas. E, gente, isso que o Eric está falando para vocês, essa manifestação aí que ele está falando, está descrevendo a invasão desse prédio, todas essas pessoas na rua, isso aconteceu no dia 23 de maio de 1932. Portanto, gente, 90 anos do passado da nossa segunda-feira que passou aqui, há dois dias atrás, 90 anos no passado, viu? Isso que o Eric está descrevendo para vocês agora. cara, então, você imagina, né, uma população, na sua grande maioria ali, jovem, de estudantes, né, como dizem por aí, estudantes sempre dá problema, né, esses caras queriam mudar a situação, então, pô, vamos levar São Paulo para frente e tenta invadir esse prédio. Os militares ou paramilitares que estavam ali começam a fuzilar todo mundo. Eles estavam bem armados e bem municiados, tá? Bom, o conflito acontece, aparecem, inclusive, granadas, tá, gente, tem explosões de granadas ali no prédio, na praça, muita gente é ferida, algumas dezenas de pessoas são feridas, e, cara, feridas, assim, com um tiro no rosto, sabe? Tiro no braço, na perna. Imediatamente, nós temos aí três mortos, uma outra pessoa morreria no hospital pouco tempo depois, e uma quinta pessoa morreria no mês de agosto. Isso que a gente sabe, tá, isso que é oficial, não tem, os jornais têm informações e tal, a gente tem alguma coisa de delegacia de polícia e tal, mas é praticamente impossível saber quantas pessoas realmente se feriam nessa manifestação. E, a partir disso, dessa cena heróica, mas também trágica, né, desses caras tentando tomar o prédio e dos caras se defendendo e tal, é a partir daí que o estupim, né, que a gota d'água que faltava pra guerra acontecer, pra São Paulo pegar em armas, acontece. Ó, dos quatro mortos, tá, vocês terem uma ideia aqui, o Mário Martins de Almeida, ele tinha 32 anos, ele era fazendeiro na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, tá, e esse cara tava lá em São Paulo pra tratar umas coisas de família, entendeu, tava lá, e tava participando da manifestação. O Eugiris Bueno, ele tinha 21 anos, trabalhava no cartório da família dele, e também ali na cidade de São Paulo. Gente, presta atenção, nós temos uma tradição em relação à chamada Revolução de Trinidad, dentro do estado de São Paulo, quase que romantizada, né, os jornais, na época, já diziam que os mortos eram estudantes, eram jovens, né, toda a revolução precisa de uma camisa de sangue, precisa dos seus mártires, esses caras foram os mártires paulistas. Além do Mário e do Euclis, nós temos o Drauzio Marcondes de Souza. O Drauzio era um garoto, um moleque de 14 anos de idade, ele tinha 14 anos de idade, trabalhava como ajudante na farmácia do pai dele, do seu Manuel Taviano, que era, inclusive, tenente da reserva lá do exército. E o Drauzio não morreu na hora, o Drauzio foi internado no hospital, chegou a dar depoimento e tudo mais, e, segundo o pai dele, que escreveu um livro, depois dos fatos, o Drauzio teria dito lá no hospital, eu estava destinado para esse sacrifício, se mil vidas tivesse, mil vidas daria para o meu estado, para São Paulo. Bom, esse é o único jovem, digamos assim, estudante, provavelmente, morto no 23 de maio. Além dele, nós temos o Antônio Américo de Camargo Andrade, que tinha seus 31 anos, era casado, tinha três filhos, e ele era membro de uma família urana, uma família que tinha fazenda aqui em Amparo, próximo à Itapira. A quinta vítima não foi imediatamente reverenciada, digamos assim, porque ele foi morrer muito tempo depois. Então, para falar sobre esses quatro, o Martins, o Miragaya, o Drauz e o Camargo, que morreram ali nessas 24 horas da manifestação ali do 23 de maio. Imediatamente, no dia seguinte à manifestação, alguns intelectuais, alguns estudantes da faculdade de Direito, jornalistas, escritores, se reuniram e criaram uma sociedade secreta, que não foi tão secreta assim depois, mas era um grupo secreto, que, no final das contas, foi o grande responsável por toda a organização bélica, por toda a logística da guerra que aconteceria alguns meses depois. Esse grupo recebe o nome de MMDC, que são as iniciais de Martins, Miragaya, Drauz e Camargo. O quinto elemento aí, o Orlando de Oliveira Alvarenga, tinha 32 anos, nasceu em Muzambinho, interior de São Paulo, também era casado, tinha um filho, o Oscar Alvarenga, o filho dele, e, cara, em São Paulo, ele trabalhava, ele era escrevente judiciário e tal, e esse cara não estava participando da manifestação, ele não fazia parte daquilo, ele estava passando, ele estava saindo, voltando do trabalho, e estava passando ali pela manifestação, e acaba sendo ferido e depois morre em decorrência desses ferimentos. Então, perceba, não foram só as pessoas que estavam envolvidas ali na manifestação, que morreram ou que foram feridas, todo mundo, São Paulo já era uma grande cidade em 32, e já tinha milhares de habitantes. O Alvarenga vai falecer em agosto, ele seria a letra A, que muitas pessoas acabam incluindo aí na sigla MMDC. e é a partir de 23 de maio dessa data. Onde é que esse A chega na, esse A se encaixaria na sigla? Posteriormente, os caras só descobriram que a morte do Alvarenga nos anos 90. Só foi descobrir nos anos 90, tá? Sim. Então, posteriormente, né, todas essas entidades que preservam a tradição, enfim, acabam incluindo o Alvarenga como um dos mártires do 23 de maio, tá? Mas todo o processo da guerra foi focado na morte dos quatro, que não eram estudantes, tá? Importante falar isso. nem o Dráuzio? Rápido. Não, o Dráuzio provavelmente sim, tinha 14 anos, né, então ele devia fazer ensino fundamental, tal, né, e tava no meio da multidão. certo. Então, seria uma espécie de MMDCA, hoje. É. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas, sim. E aí, nós temos, já a partir do 23 de maio, essa manutenção da tradição dos ícones, né? 32 é muito interessante por conta de toda a iconografia da guerra da publicidade, né, cara? Então, nós temos aí os nossos mártires, né, cara? Essas quatro pessoas que morreram se manifestando contra esse governo provisório, a favor de uma nova constituição, né, a favor de uma maior liberdade do estado de São Paulo, né, de uma autonomia paulista, e isso vai por toda a guerra, tá? O MMDC, essa sociedade secreta criada no dia seguinte, se torna a maior entidade responsável pelo exército paulista, pelo exército constitucionalista, tá? É o MMDC que vai agregar todos os grupos, cara, políticos, religiosos, esportivos, e que vai ser responsável por todos os batalhões e por toda a logística da guerra que começa a acontecer a partir do 9 de julho. Então, percebam, de 23 de maio a 9 de julho, São Paulo teve esse período para se preparar, se organizar, né, fazer seus contatos, mandar uns whatsapp aí para os outros estados dizendo, ó, vamos fazer alguma coisa, né, e aí, essa guerra civil estoura, essa chamada revolução constitucionalista. São Paulo não queria se separar do Brasil, São Paulo não queria dar golpe, ou será que queria dar um golpe? São Paulo queria tirar o governo provisório do poder, tá, gente? São Paulo a partir desse momento luta contra o que eles já chamavam de ditadura do jeito do Rio Vargas. A ideia de São Paulo era seguir até o Rio de Janeiro, ainda se acreditava no apoio de Minas Gerais do Rio Grande do Sul, seguir até o Rio de Janeiro para tirar o Vargas do poder, e aí, cara, se fizessem novas eleições e tudo mais. Entendi. Então, eu sei que neste meio tempo que você falou aí, de 23 de maio, que acontece esse protesto, onde os quatro são mortos, claro que o Drauzio vai morrer depois, mas, enfim, a causa da morte dele é os ferimentos recebidos em 23 de maio. A gente tem um mês e meio, eu diria, não é nem dois meses, é um mês e meio, não chega a dois, no qual as tensões no Brasil, eu diria o Brasil inteiro, vão se elevar bastante, porque você tem uma certa revolta dos altos escalões das Forças Armadas contra o protagonismo dos tenentes, o protagonismo político dos tenentes. Tem um um grupo de generais aí, que vai também se colocar, assim, isso está errado, a minha patente mais alta aqui é que demanda atenção e autoridade, não a desses oficiais júniors aí. Inclusive, tem o, se eu não me engano, na época, era o que? Era o comandante da guarnição do exército no estado do Mato Grosso, que era o Bertoldo Klinger, né? Muita gente fala Klinger. O Klinger apoia São Paulo. Ele tinha, justamente, ele tinha prometido apoio a São Paulo, né? Nessa causa aí. E tinha prometido entrar em São Paulo com alguns milhares de homens aí, que não acontece, mas ele vem para São Paulo e acaba se tornando um grande líder militar do exército paulista. Sim, e o o mesmo acontece com os estados do Rio Grande do Sul e o estado de Minas Gerais, né? Que também fazem essas promessas. Aí, você podia detalhar um pouquinho mais como é que foi essa troca de comunicação entre paulistas mineiros e gaúchos, inclusive com os matogrossenses? Olha, o que nós sabemos é que havia, assim, no Brasil, né? Eu acho que naquela época nem o pau do exército era uma coisa organizada, enfim, não era uma coisa única, porque eu acho que era, mas isso é o meu pensamento, tá, Júlio? Posso estar errado. Eu acho que o exército em si vai ter uma unanimidade na Segunda Guerra, talvez. Mas nós temos, em outros estados, alguns grupos do exército e grupos civis que aderem à Revolução paulista, aderem ao movimento constitucionalista. por exemplo, a Faculdade de Medicina de Salvador, ali acontece uma rebelião. Os caras se revoltam também, apoiando São Paulo e são rapidamente apagados aí, né? Essa revolta também acaba não dando em nada. A gente tem, por exemplo, em 32, nesse começo da guerra, uma batalha naval no Amazonas. A gente tem aí um conflito entre dois navios, um a favor de São Paulo e outro navio aí, do Vargas e tal, um conflito naval no Amazonas, que também é pouquíssimo estudado ou pouquíssimo conhecido. É claro que dentro desse, dessas cabeças do MMDC, que tinha ali, mais uma vez, militares, intelectuais, políticos, estudantes e tal, você tinha ligações com outros estados, né? Muitos nem eram paulistas. Por exemplo, o Pitcher, que eu cito muito no meu livro, ele era um cara, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, mas tinha muito contato nas Minas Gerais. E essa troca de telegramas e correspondências, você consegue achar muita coisa no arquivo, no acervo da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, muita carta cifrada, muito telegrama cifrado, tanto do lado dos paulistas quanto do lado dos federais. essa tensão já acontecia, talvez, até antes do 23 de maio. Então, enquanto os caras dentro de São Paulo estavam se articulando para que houvesse um levante armado, o Exército Federal em si, né, e o Vargas, também estavam se preparando para isso. É interessante que a gente percebe no início do conflito que os caras tinham medo de São Paulo. Tinham medo porque não sabiam o que esperar. Quando o Vargas toma o poder em 30, uma das tantas atitudes dele é justamente diminuir o número, o arsenal dentro do Estado de São Paulo. Então, ele retira armamentos e munições, ele tira esse poder ou uma parte desse poder bélico dos batalhões do Exército em São Paulo e dos batalhões aí da polícia. E São Paulo precisa negociar tudo isso. Paralelamente à guerra propriamente dita, a gente tem esse conflito de interesses e negociações de que São Paulo, por exemplo, entra em contato com os Estados Unidos para contar armamento, com a Argentina, com o Uruguai e nada chega. Porque aí, já falando da guerra em si, o Vargas fecha todas as fronteiras de São Paulo. E São Paulo acaba tratando essas atitudes, principalmente de Minas e do Rio Grande do Sul, que eles tinham certeza que iam apoiar São Paulo, tratando como traição. Até hoje, muita gente fala que os mineiros traíram São Paulo, mas, cara, o Vargas tinha lá e tinha a máquina nas mãos. Ele consegue cooptar todos esses interventores que foram colocados por ele mesmo. Então, eu acredito que sim, que essa comunicação cujas fontes ainda são escassas, a gente ainda precisa encontrar muita coisa em relação a isso, deve ter acontecido dentro dos batalhões, inclusive, com batalhões de outros Estados. de São Paulo. Interessante. Você mencionou aí que São Paulo entrou em contato durante esse período para tentar comprar armamento, comprar armamento dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, enfim, mas que isso não foi possível por conta do fechamento das possíveis vias de abastecimento de São Paulo pelo governo federal, particularmente o Porto de Santos, que foi fechado pelo governo federal. Mas, mesmo assim, existe um movimento, uma indústria, uma indústria interna de São Paulo, que ela fabrica alguns equipamentos que são, na falta de outra palavra, para explicar, para denominá-los, revolucionários para o cenário militar brasileiro. Revolucionários. Entre esses equipamentos estão os primeiros capacetes de aço a serem usados aqui no Brasil. Incrivelmente, eu fui ler a respeito disso, e Eric, você pode ficar à vontade para me corrigir, esses capacetes, eles eram oriundos de colecionadores paulistas que simplesmente colecionaram capacetes usados na Primeira Guerra Mundial, particularmente capacetes britânicos. Então, a indústria paulista rapidamente fez as operatrizes ali, os moldes para estampar esses capacetes e as tropas paulistas, elas se equiparam com capacetes de aço, enquanto tropas federais ainda usavam capacetes de fibra, esqueci o nome do material, tem outro nome, mas é uma fibra. Cortiça? Cortiça. Cortiça? Cortiça. É, não lembro. cara, a questão do capacete de aço paulista, isso acontece já depois de julho, então a gente tem toda essa movimentação a partir do 9 de julho, é declarada a guerra abertamente contra o governo provisório, uma grande parte desse grupo ainda esperava começar essa revolução no dia 14 de julho, porque o apoio da Bastilha, a polícia paulista lá no comecinho do século XX foi treinada pela missão francesa, que veio pra cá, enfim, treinou toda a polícia, eu acho que até hoje a polícia militar de São Paulo segue muitas dessas pressões dessa missão francesa que veio no começo do século XX, bom, esperava-se começar a guerra no 14 de julho, mas os ânimos estavam tão eufóricos, todo mundo já estava tão preparado pra isso que no 9 de julho então é declarada a revolução constitucionalista e São Paulo pega em armas e tal, bom, São Paulo fica sozinho contra todo o Brasil, mais uma coisa aí, não foi uma guerra de São Paulo contra Minas, contra todo o Brasil, cara, a gente tem batalhões se mobilizando de Belém do Pará, do Rio Grande do Sul, de tudo quanto é lugar, tá, e aí São Paulo dada a escassez de munição, de armamento, né, começa a ter que usar a sua criatividade e muita coisa interessante surge, né, a gente tem os capacetes de aço, você citou o modelo inglês, né, a gente tem o modelo francês também, né, essa cópia do modelo francês e tem um terceiro... Adriano, aquele igual... Isso, isso, eu tenho até aqui uma... o livro do nosso, meu querido amigo Ricardo Della Rosa, eu acho que eu tenho até umas imagens legais aqui, esse aqui é o modelo de capacete usado pelos... pelo Exército Federal, deixa eu ver se dá pra ver, peraí... Aham... Eu vou deixar você aqui... Isso, tá querendo? Eu vou deixar você aqui mais à vontade, vai lá. Esse do meio aí, a cortiça, São Paulo vai lá e começa a produzir um capacete de aço. E o capacete de aço, o capacete de aço não se torna apenas uma arma de guerra, se torna uma arma de propaganda, né. Então aqui, ó, mais uma vez, esse livro do Ricardo Della Rosa, meu querido amigo, tá aqui, nós temos os modelos de capacete de aço. Este modelo, aqui, é o modelo francês, deixa eu ver se a luz consegue pegar, né, parecido com o capacete usado pelos franceses na Primeira Guerra. E que tem o redondinho no meio aqui em cima, é o chamado modelo paulista, né, e o modelo do capacete inglês, tá aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma exposição que a gente vai fazer, vou até fazer uma divulgação aqui, muita coisa que tá no livro do Ricardo estará presente de maneira inédita nessa exposição, mas já que a gente fala sobre isso. Júlio, sabe onde foram produzidos esses capacetes, meu irmão? Em fábricas de panela, em metalúrgicas, da capital paulista. Esses caras usavam todo e qualquer tipo de metal pra que se fabricasse não só os capacetes, mas armamento, sabe? São Paulo tem que criar bombas, cria lá bombardas, que são um tipo de rojões, que você tem aquele cano, você joga a bomba ali, ela desce e depois sai voando. Cara, você tem granadas sendo produzidas em São Paulo, um piquê que você tem aí na região ali, você tem munição sendo produzida. E detalhe, o armamento básico, tanto do exército paulista quando do exército brasileiro, do exército terrestre e tal, era o Mauser, fuzil Mauser, utilizado pela Alemanha na Primeira Guerra. Então, já era um fuzil usado, velho. É, o K98, a primeira versão dele é justamente 1898, o Mauser. Este Mauser que nós estamos falando. Então, posteriormente existem outras versões. Acho que depois, acho que mais alguns armamentos do período da Primeira Guerra e tal, mas foi um armamento que foi posterior, depois da Primeira Guerra, vendido aí, passado para a América Latina, todo o Brasil adquiriu um lote gigantesco. E era essa arma que o Estado usava. Então, já era um armamento velho, usado muitas vezes, falhava, e não tinha muita munição. a munição que tinha aqui no Brasil já era uma munição de 1915, 1912, tanto do lado paulista quanto do lado federal. Mas é claro que o governo Vargas tinha toda a máquina a seu favor, São Paulo não. E aí a gente tem, por exemplo, lança-chamas sendo fabricados em São Paulo, carros de assalto. Você tinha aí no Exército Brasileiro aquele Renaultzinho, clássico, da Primeira Guerra, o Renault. O Renault FT-17. Isso. E São Paulo tinha alguma coisa, mas também tem que criar, e os caras pegavam um trator, enchiam aquilo de chapa de ferro e faziam um carro de assalto, um blindado. E aí a gente tem, por exemplo, dentro do Exército Paulista, a fabricação do trem blindado paulista. Foram, acho que, seis composições montadas durante toda a guerra. e o trem blindado era nada mais nada menos do que uma composição da máquina toda fechada com chapa de ferro. E os caras botavam ali uma metralhadora, botavam uns buraquinhos para os caras colocar o fuzil. Em alguns casos colocava até um canhão e avançavam, avançavam nas trincheiras inimigas atirando para tudo quanto é lado. Chamados de trem fantasma, trem da morte, outra arma de propaganda total. que era muito mais assustador do que eficiente. Olha aí, uma foto legal de um trem blindado. É. Mas eu vi um depoimento de um soldado, se não me engano, um soldado federalista, né, que esteve presente quando uma dessas composições chegou durante um combate noturno. e ele descreve de uma maneira realmente assustadora, né, o trem mudando completamente o cenário da batalha e metralhadoras, não sei se canhões, mas metralhadoras em diversas janelas é realmente uma visão que eu creio que pra aquela época, 1932, tenha tirado o sono de muita gente isso aí, né? Porque o trem blindado, ele foi uma realidade até bastante bastante efetiva na Primeira Guerra Mundial e em muitos casos chegou a Segunda Guerra Mundial como uma arma efetiva também, os alemães e os soviéticos particularmente empregaram trens blindados em grande quantidade, né? Tem diagramas desses trens blindados, inclusive falta eu fazer um vídeo sobre isso, né? Esses trens blindados da Segunda Guerra Mundial e a própria União Soviética, cara, durante toda a Guerra Fria, a Rússia hoje aí, teve um trem blindado destruído aí, na Ucrânia recentemente, então tá aí uma arma singular na história militar brasileira porque depois disso não desconheço um exemplo, né? De trem blindado sendo utilizado pelo Exército Brasileiro. Tanto que depois da Guerra esses trens foram todos destruídos, né? Os caras destruíram todas essas composições, infelizmente a gente não tem nenhum desse trem blindado aí pra pra visitar hoje em dia. E não só isso, tem a aviação sendo empregada de maneira eficaz, de maneira violenta de ambos os lados. Pô, 1932, uma verdadeira guerra civil, né? De brasileiros contra brasileiros e nós temos cidades sendo bombardeadas diariamente por essa aviação. Uma aviação, corrija-me por favor se eu estiver errado, que não estava estabelecida no Brasil ainda, né? Sei lá, a FAB depois aí, mais de 10 anos depois, 10 anos depois, né? Era uma aviação que tinha aí os militares aviadores, mas a gente não tinha uma força aérea, né? Não, a gente não tinha força aérea nessa época, a gente tinha aviação do Exército e aviação da Marinha. Não existia força aérea independente. Alguns precursores ali oficiais tanto navais quanto do Exército pregavam a existência de uma força aérea independente e nesta época, em 1932, existia um movimento até significativo, né? Só que isso só foi se concretizar em 41 mesmo, nove anos depois, criação da FAB. Mas nessa época aí a gente tinha desculpa, a gente tinha diversos modelos estrangeiros, né? Aviões franceses ingleses, sempre aviões estrangeiros. Aqui no Brasil existia, assim, alguns estúdios, particularmente em São Paulo, sim, alguns estúdios de escola politécnica, se não me engano, que fabricavam ali protótipos de aeronaves, né? Nunca nada de série, não, mas eram modelos estrangeiros que eram utilizados aqui. Pois é, e esses caras, né? A gente tem um trabalho interessante da aviação paulista e da aviação federal, quando eu falo federal, pensem em todos os outros estados do Brasil, tá? Os caras têm um reconhecimento fotográfico das trincheiras. Outra coisa super interessante, né, cara, fascinante em 32, é que, cara, foi uma guerra de trincheiras, esses caras ficavam parados, nas montanhas, né? Na frente leste, aqui na minha região, lá em cruzeiro, na divisa com o Rio, com as Minas Gerais, na divisa com o Paraná, né? Esses caras estavam ali fixados nessas trincheiras, cavadas por engenheiros, né? A galera da faculdade de engenharia, tal, trincheiras muito bem estruturadas, inclusive, e você tinha artilharia pesada, você tinha trem blindado, você tinha aviação bombardeando tudo isso, e aí a gente tem o trabalho de reconhecimento fotográfico, né, desses aviais, e também bombardeio, né, cara? Pra quem conhece aí o estado de São Paulo, né, a cidade de Campinas, foi diariamente bombardeada durante o mês de cinema. E aí a gente tem até uma criança ali, né, o Aldo Piorato, que morre, ele tinha uns nove anos, o cara morreu, ele era estafeta, né, entregava umas mensagens, então ele tava com a família dele ali, na cidade de Campinas, na região de uma grande concentração ferroviária, que dali partia tanto pra Sorocabana quanto pra Mojano, intensamente bombardeado, né, por quê? A gente entrou nesse assunto da guerra, né, São Paulo se movimentava basicamente através das ferrovias, sabe? Tanto que em 1932, os maiores combates são no entorno de estações de trem, isso é, cara, é lei, a grande maioria dos combates são no entorno das estações. Claro que o Exército Federal, também, né, numa tentativa de impedir o avanço dos paulistas, seguia por esse caminho, né, então essas cidades que hoje ainda, né, são campos de batalha histórico, pô, a gente acha muita coisa nas trinitinhas, não só aqui, mas em todo o estado, né, cara, eles seguiam pelas ferrovias. E aí, a gente tem, por exemplo, você está, estou lembrando mais uma coisa aqui, falando de aviação, os chamados gaviões do Penacho, né, essa aviação paulista, que tinha seus militares, os civis e tal, eram poucos aviões, tá, gente, eu acho que não chegava nem a 10 aviões, então esses caras tinham que cobrir todo o estado de São Paulo durante a guerra. E aí tem um fato curioso, interessante, né, a cidade de Itapira, que é a cidade que eu estou, tinha sido tomada pelo Dutra, por outros batalhões federais, inclusive, o irmão do Vargas estava aqui, o Benjamim, o Bejo Vargas, tomaram Itapira, né, então, o campo de pouso federal, que ficava na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, é transferido para Itapira. E com a queda de Mojimirim, que é a cidade seguinte, o campo de pouso é transferido para lá. Os paulistas, recuando, acabam decolando de um campo de pouso que vocês devem até conhecer, chamado Viracópolis, acabam decolando daquela região para bombardear as cidades que já estavam ocupadas pelos federais, tá? Isso foi em setembro, então, os federais decolavam de Mojimirim, sobrevoavam Campinas e bombardeavam a cidade intensamente, tá? A imprensa paulista chama isso de bombardeio de cidades abertas. que Campinas não era a frente de batalha. Campinas estava na retaguarda, estava ali se ocupando da logística, mas os caras bombardearam justamente para tentar arrasar ali toda a ferrovia. Em um ato considerado até heróico por muitos, dois aviadores paulistas decolam de Campinas e, voando bem embaixo, seguem até a cidade de Mojimirim. em Mojimirim, no campo de pouso, tinha ali meia dúzia de aviões federais. Esses dois pilotos conseguem bombardear esse campo de pouso, ferem algumas pessoas, destroem cinco, seis aviões ali. Cara, é uma façanha, né? E aí, claro, dadas as devidas proporções, né, cara, não é uma primeira guerra, mas, meu, é tão fascinante você ver um acontecimento como esse, um bombardeio aéreo em cidades brasileiras, no século XX, né, isso aconteceu em 1932, né, talvez uma das ações mais importantes de uma aviação aqui no Brasil, na América Latina, aí, no século XX. E tantas outras histórias interessantes e outras tantas que ainda precisam ser pesquisadas. Exatamente. Então, o papel da aviação em 1932... Eu falo sem parar. O papel da aviação em 1932 ainda é muito pouco explorado. A gente não sabe realmente o impacto que esses aviões tiveram. Como o Eric está falando aqui, uma cidade do porte de Campinas sofreu bombardeios diários nessa última fase do conflito e o que que isso deve ter deixado de impacto, né, para a população dessa cidade, o fato de todos os dias bombas caírem sobre a cidade, né. O Eric, muito me impressiona, assim, o uso da aviação, né, mesmo com toda a questão logística sendo tão sufocada para São Paulo, mas a gente sabe que a aviação, ela, por ser uma atividade muito muito vanguardista, né, ela exige um monte de insumos que rapidamente são insumos que se esgotam, entre eles combustível de aviação. Então, mesmo, mesmo cercado desde o início do conflito, como que a gente pode considerar que foi, como que a gente pode dizer que era a situação do combustível para São Paulo? Principalmente para motorização de frente de batalha, seja em, seja carros, sejam aviões, o que seja. Nós temos, não só na capital, mas em todas as cidades do interior, os caras tinham que economizar, então, você tem o racionamento de gasolina, até, principalmente nas cidades ocupadas e nas cidades que estavam na região da frente de batalha, cara, ninguém mais consome gasolina, isso acontece com farinha, acontece com pão, com alimentos, os jornais, por exemplo, que tinham quatro, oito páginas, acabam sendo publicados com duas, você tem um racionamento geral de todos os gêneros, São Paulo estava secado, então não entrava nada, tinha que trabalhar com tudo isso, aí você pensa no caso da aviação, você tinha os aviões, os pilotos e você tinha a equipe que tinha que dar suporte para essas aeronaves, mecânico, caminhão com combustível e tal, tem um livro interessante, o Gaviões do Penacho, que fala sobre isso, fala sobre essa movimentação da aviação, imagina, se esses caras tinham que mudar a sua base, toda essa equipe tinha que se deslocar também para outra cidade, e aí eu peço licença até para indicar mais um livro do mestre Carlos Darós, sobre a aviação paulista, chamado Um Céu Cinzento, recomendo, ele fez uma pesquisa bem legal sobre a aviação paulista, e fala especificamente sobre isso, a gente imagina que a aviação do lado federal tinha quase que gasolina ilimitada, tinha munição ilimitada, e os paulistas tiveram que lidar com isso, em aviões que talvez não fossem 100% preparados para uma guerra, você tinha que instalar ali uma metralhadora, você tinha que colocar algum tipo de mecanismo para soltar a bomba, dizem que os pilotos iam com várias bombas no colo e soltavam com a mão, era uma coisa bem improvisada, e aí a gente pega os relatos de soldados paulistas e federais, sou apaixonado por isso, eu sei que você também gosta desses relatos de guerra, diários e memórias, tinha muito voluntário paulista e muitos soldados do exército federal que nunca tinham visto um avião na vida em 1932, e o avião realmente era novidade nessa época, então imagina qual que era a reação desse cara em uma guerra, em uma trincheira, em 1932, foi um inverno extremamente frio, chuvoso, úmido, esses caras que vinham do norte do Brasil, que não estavam muito acostumados com esse frio intenso, esses caras viam essa aviação, você tem, por exemplo, telegramas de capitães e tal, majores, passando para os seus superiores, dizendo que o batalhão estava desesperado, porque quando os aviões chegavam bombardeando as trincheiras, os caras não sabiam o que fazer, e isso também do lado paulista, você tem a população civil, que com o passar dos dias das semanas acaba abandonando, mas muita gente ficou nas cidades, muita gente acaba ficando ali e acaba presenciando esses bombardeios, esses ataques, e a população civil sofreu ainda mais com essa guerra, quem tinha dinheiro, quem tinha condições, ia para outra cidade, ia para um lugar afastado, quem não tinha, tinha que correr para o mato, tinha que se esconder, eu ouvi relatos dos meus avós, dessa galera mais velha, que infelizmente não está mais com a gente, que falava que era isso, pegava a carrocinha, pegava as poucas coisas e ia para a estrada, então você tem um número de retirantes gigantesco, e aí outra coisa que eu até chego a citar no meu livro, é a questão de estupros nessa guerra, você sabe muito bem que numa situação de guerra, uma cidade ocupada é um troféu, então aquilo ali é seu, você pode pegar qualquer souvenir que você quiser e tal, então nós temos inúmeros casos de cidades paulistas tomadas pelo Exército Federal e que, cara, as mulheres sofriam estupro, assim, mortes de civis, aqui em Tapira, a gente tem o caso do seu Giuseppe Marcatti, que era um imigrante, que estava ali com a sua família no seu sítio, e quando uma tropa do 14º Gaúcho, comandada pelo Benjamin Vargas, inclusive, passa por ali, tinha um senhor lá meio debaço, tinha tomado umas cachaças, e o cara começa a gritar viva São Paulo e tal, começa a encher o saco dos gaúchos, sai um soldado gaúcho do grupo e vem tirar essa satisfação com esse cara aí, com esse cara X. o Giuseppe Marcatti foi tentar apartar a briga ali, não, para aí e tal, e ele foi degolado na frente da família, na frente, um civil que não tinha nada a ver com nada, foi só apartar a preta ali, e acabou sendo morto, de uma maneira terrível. Há relatos de que esse soldado gaúcho sofre, vem a sofrer um julgamento imediato, um julgamento militar imediato, e é morto pelos seus oficiais aqui na cidade de Itapira. E esse é um dos exemplos de números, depredação, os caras destruíam fazendas e não só os soldados federais, que fique bem claro, muitos soldados paulistas acabavam também matando gado e porco que precisavam alimentar a tropa, precisavam fazer isso. E aí você vai pegar os processos militares, você vê que sempre tem alguém que roubava alguma coisa, destruir alguma coisa, situação de guerra. Mais uma vez eu digo, o mais impressionante e interessante é que tudo isso aconteceu no quintal da nossa casa, aqui nas cidades que estão nas divisas com Minas, com Paraná, isso aconteceu aqui. Ainda hoje tem uma galera agora que sai com o detector e vai procurar e acha muita coisa, medalhinha, munição, a galera encontra até mesmo bomba de canhão, cápsula de bomba de artilharia. Muito bacana. 32 ainda está muito presente nessa região, também em memórias, né, dos nossos amigos aí, que estão com mais de 90 anos, alguns centenários aí. É. O Eric, olha só, o Dias de Trovão está perguntando aqui, está pedindo, na verdade, para você falar das baixas e dos combates no estado de Minas. Falar sobre as baixas durante esse conflito é muito difícil, porque nós não temos números exatos. Do lado paulista, talvez, né, números oficiais também divergem, né, 800, 900 e tal, mas a gente sabe que muitos paulistas morreram, mais de mil, com certeza, nessa guerra. Muitos que foram enterrados na bicheira, foram enterrados nas montanhas, né, que ainda estão, aqui na minha cidade, tem enterramentos ainda nas montanhas, tem o túmulo dos soldados lá e tal. E do lado federal, nós também temos baixas, e a gente consegue encontrar essas informações nos relatórios do exército, né. Então, o exército federal, extremamente organizado, ainda hoje possui no seu arquivo lá. Espero que em breve eu possa fazer uma visita ao Rio. Tem caixas e caixas sobre 32. Já os batalhões paulistas, eles eram organizados com um chefe militar e um chefe civil. Basicamente, o chefe civil tinha grana, então, bancava o batalhão, né, o uniforme e tal, comida. E essa documentação ficava com esses chefes militares e civis. Então, a maioria dos boletins, dos livros de notas e tal, acabou se perdendo. A gente tem alguma coisa em alguns arquivos, no arquivo público de São Paulo tem um material interessante, ainda com particulares, a gente tem muita documentação com particulares. Então, é impossível que se diga um número exato. Com certeza, segundo alguns historiadores aí, dizem até que na guerra de 32, morreu pelo menos três vezes mais brasileiros do que na Itália na Segunda Guerra, tá? Eu não duvido. Eu não duvido. Ué, só os números que você mencionou aí, porque lá na Itália a gente tem 430 alguma coisa. 400, não chega a 500, tá? Não chega a 500. Então, você mencionou aí que só do lado paulista são mais de mil. Com certeza. Se só do lado paulista são mais de mil, com certeza morreu mais gente do que na Itália, né? Se somar o que morreu no mar, né? Na Segunda Guerra, os civis que morreram no mar, aí dá mais de duas mil pessoas, não sei. Mas aí, o Dias Estrovão tá falando de 465 mortos na Itália, né? Durante a Segunda Guerra. Então, eu creio que é muito fácil essa conta aí dar realmente extrapolar três vezes esse número facinho. Olha aqui, o Ronald Hanenberg tá perguntando aqui se o front sul com o Paraná foi muito violento ou mais tranquilo? Foi muito violento. Todos os fronts foram violentos. No sul, a gente tem todos aqueles batalhões, né? No chamado front sul que vem ali do Rio Grande do Sul e também batalhões de minas do Rio de Janeiro, né? Como funcionava no Exército Federal? A capital era o Rio de Janeiro. Então, esses batalhões das capitais do Nordeste entravam em navios, seguiam até o Rio de Janeiro e do Rio partiam através da ferrovia para as diversas frentes de batalha. Beleza? Então, a gente tem essa presença de batalhões federais em todas as frentes de batalha. O front sul foi extremamente violento. O chamado front norte, a frente norte, cruzeiro, cunho, né? Ali, a gente tem o famoso túnel da Mantiqueira, onde de um lado estavam os paulistas, do outro os federais, os caras tiraram uma máquina ali do trilho do trem e tal e ficaram parados ali, né, cara? Então, ali morreu muita gente. Eu diria que as frentes de batalha com o menor número de violência seria ali a frente do Mato Grosso, onde aconteceram combates, mas não tanto, e o litoral, né? No litoral, a gente tem dois aviadores que morrem, se não me engano, ali no Guarujá, depois de um combate, né? E é claro que a gente tem, lembrei disso agora, a morte do nosso Santos Dumont, que não tem documentalmente, não sei, não tem nada a ver com o 32, tá? Ele morreu durante a guerra, sabemos que Santos Dumont sofria, né, depressão e tudo mais, mas também ele foi utilizado durante a guerra, nessa guerra de propaganda, nessa guerra jornalística como uma camisa de sangue. Olha só, o inventor do avião morrendo, né, por ver esses aviões e tal. Muito provavelmente a morte dele não foi por conta de 32, mas também foi importante para São Paulo nessa guerra propagandística. Lembrando que do lado de Vargas dizia-se que São Paulo era um bando separatista, que era um bando de comunista, que estavam sendo liderados ali pelo Matarazzo, que esses caras queriam acabar com o Brasil e tal. A questão da propaganda de ambos os lados também precisa ser muito mais precisada, porque, cara, também tem coisas incríveis. Tem aqui uma cópia dos cartazes e tal, né, cara? Isso é maravilhoso, né? A campanha de avistamento paulista foi incrível, foi muito eficiente e a iconografia é linda. Justamente. Estão perguntando aqui, ó, que, na verdade, me lembraram aqui que um dos comandantes militares paulistas nesta guerra foi o avô do general Figueiredo, né? Isso, o Euclides. Acho que na época coronel Euclides Figueiredo. Avô do general João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente do Brasil entre 79 e 85, o último dos cinco presidentes militares. E aí, qual que é a relevância, a importância do Euclides Figueiredo para esse conflito? Cara, ele foi um dos grandes líderes militares, né? A gente tem que pensar que em 32 toda essa galera, toda essa galera dos anos 20 estava presente ou apoiando Vargas ou com, né? Muitos até mudaram de lado, e tal. O Euclides Figueiredo, ele publica um livro, inclusive, com suas memórias, dando o seu ponto de vista em relação à guerra. Isso acontece com outros comandantes paulistas, tá? Porque no final da guerra, uma outra curiosidade aí, houve muito papo de sabotagem, muito papo de traição, tal. Muitos voluntários não aceitaram, né? A suposta rendição, né? No 2 de outubro, São Paulo assina um documento em que abaixa as armas e para a guerra, né? Pensando que não tinha como continuar. Se continuasse além de outubro, São Paulo, a cidade de São Paulo ia ser arrasada. Aí os caras iam destruir tudo mesmo. Para já na região, aqui na de Leste na região campinas. Esses líderes todos estavam presentes, né? Você tem o Klinger, você tem o Pitcher aqui, né? Você tem o Figueiredo, você tem grandes nomes aí, né, cara? Como, por exemplo, Juscelino Kulicek, que está combatendo do lado de Minas Gerais. Você tem o Rei do Baião. Como é que é o nome do Rei do Baião? Ah, você está falando do Gonzaga? Luiz Gonzaga combatendo contra os paulistas. Você tem, por exemplo, eu acho que nessa sequência de fotos aí, feita lá na frente norte, se não me engano, aparece até o Euclides e um dos filhos dele. E aí você tem, por exemplo... Eu vou fazer só uma observação, Eric, fazer uma observação aqui que está muita gente corrigindo aqui, que eu falei que o Euclides era avô do João Batista de Lula do Figueiredo, era pai. Pai do Figueiredo, do presidente Figueiredo. Então, você repara realmente aqui que era uma semelhança física bem próxima do general Figueiredo. Então, aí o Figueiredo devia estar com cerca de oito anos de idade, nove, não sei, por aí. Se não me engano, era de 24 o Figueiredo? Não sei. Mas é por aí. E o pai dele, então, é o Euclides, não é o avô dele, é o pai dele, o general Euclides. Pode dar prosseguimento. Ah, não, peraí. O Eric caiu aqui, gente. E eu falei que o general Figueiredo era de 24, não é? De 18, tá? Então, nessa época aí, o Figueiredo tinha 14 anos de idade. Aí, voltou! Voltei, voltei. Caí, mas voltei. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, assim, voltando só pra falar dessas grandes figuras, né, que eu acho que também precisam ser mais pesquisadas e faladas. Acho que a conexão dele tá... Oi, tô aqui. Alô, eu tô escutando. O Lott tava aqui em 1932. Quem? O Lott. Ah, o Lott. Sim, 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 o Lott. O Zenóbio, né? O Zenóbio, depois foi pra Segunda Guerra. Isso, o Zenóbio, o Gros também, era, se não me engano, o único dos comandantes de batalhão, dos majores, né, que tinha experiência de combate da FEB, era o Gros, o João Carlos Gros. que combateu em 1932, possivelmente pelas tropas federais. Cara, e eu tenho, inclusive, uma dúvida que até hoje eu não consegui sanar, porque um dos comandantes, eu preciso, talvez, procurar em outros arquivos do exército, um dos comandantes de algum batalhão federal aqui, era um cara chamado Mascaranhas. E foi esse Mascaranhas que tomou a cidade de Itapira e foi empossado como prefeito militar quando Itapira é sitiado. E eu até hoje não consegui descobrir se é o mesmo Mascaranhas da FEB, eu acredito que não. Não sei se é Mascaranhas. que nessa época era o que? Ele era major. Ele, ele provavelmente, ele estava preso. Ele estava preso. Ele foi preso no comecinho do evento. Ele sempre foi um cara legalista, cara, mas nessa aí pegaram ele e depois disso ele, ele se aliou com o Vargas, né? Se tornou um dos caras de confiança ali do governo. Mas, pra gente falar de FEB, de Força Expedicionária, Dois nomes, pelo menos assim, que são bastante destacados na história da Força Expedicionária. Então, três, né? O Grosso, o João Carlos Grosso, foi um dos comandantes de batalhão do 6º RI. Depois, você vê, ele foi pra guerra e se tornou um comandante do Regimento Paulista, né? O Grosso. Um dos batalhões do 6º RI. E também o Zenóbio da Costa, na época, se eu não me engano, já era tenente coronel ou coronel, ou major, não tô me lembrado agora, se o Zenóbio era major ou tenente coronel, e ele comandou uma unidade de tropa nordestina, se não me falha a memória, paraibanos. Se não me falha a memória, paraibanos. Paraibanos ou alguém do Maranhão veio, chegou a vir, Maranhão? Para São Paulo, em 1932? É. Eu creio que é paraibanos, são paraibanos, então. E aí, dentro dessa unidade do Zenóbio, estava integrado o Max Wolfilho. O Max Wolfilho com 21 anos de idade, 21 anos de idade, tinha servido inicialmente inicialmente no quartel lá, que hoje é o 20 BIB, Batalhão de Infantaria blindado lá em Curitiba, e ele foi transferido em seguida para o Rio de Janeiro, a pedido do próprio, a pedido dele próprio, transferido para o Rio de Janeiro. E lá, ele estava servindo em 1932, quando ele foi integrado a essa unidade do Zenóbio. E foi lá, em 1932, que o Max Wolfilho tomou aquele tiro aqui, no ombro, a boca abaixo aqui do dalsatura aqui do ombro. Então, esse tiro foi lá nos últimos, últimas fases da guerra mesmo. Isso furou ele, realmente trespassou ele. Não, acho que não trespassou não. A bala deve ter ficado alojada. Mas a a dona Hilda, filha dele, nos contou que ela, quando era pequenininha, porque ela passou a morar com o pai dela, só o pai dela, o Max Wolfilho, que tinha se separado da mãe. A mãe tinha problemas de relacionamento sérios, tanto com ele quanto com ela. Era uma mulher que parecia que era instável. E aí, ele conseguiu a guarda e ele fala que ele cuidava dela, assim como uma bonequinha, e ela brincava de colocar o dedo no buraco da bala. que realmente tinha ficado um buraco. Ela brincava de colocar o dedo no buraco da bala. Então, o Wolf tomou esse tiro em 32. E é um, assim, ele estava em idade de infante em 32. Ele não tinha mais idade para combater em 44, quando ele foi integrado à Força Expedicionária. Então, o cara já estava aí com seus 33 anos de idade, 33 anos de idade, quando foi integrado à Força Expedicionária por pedido dele, porque ele não iria, ele já era da polícia nessa época, ele já estava como policial. E foi o Zenóbio, o Zenóbio da Costa, como comandante da infantaria da FEB, que pouco antes de partir para a Europa, no começo de julho de 44, o Wolf foi à Vila Militar e pediu para ver o general Zenóbio. E o Zenóbio, claro, só atendeu ele porque eram camaradas da época da Revolução. E o Zenóbio falou, o que você quer? Eu quero ir para, eu quero embarcar com a divisão Expedicionária. Você é muito velho, eu quero, por favor, me deixa aí e tal. O Zenóbio falou com ele, como é que está a sua saúde? Ele falou, eu tenho uma hérnia, eu preciso fazer uma operação e tal. Não vão te liberar, mas olha aqui, o Zenóbio deu para ele uma carta de encaminhamento de apresentação sem data, só assinada para ele. Só assinada. Ele assinou a carta, não datou a carta para dar tempo do Wolf ir fazer a cirurgia e se apresentar depois. Então foi assim que o Wolf acabou integrado à Força Expedicionária quando o Zenóbio já estava na Europa. O Zenóbio já tinha embarcado com o primeiro escalão e o Wolf se apresentou ali para o mês de agosto, se eu não me engano, e acabou sendo integrado como terceiro sargento extra, terceiro sargento excedente, terceiro sargento excedente no 11RI. No 11RI. Que, aliás, lutou em 32. Justamente, a gente estava discutindo isso antes de entrar aqui na live, Eric. E para a gente fazer um aponte, gente, também com a história da FEB aqui, quando a FEB foi criada pelo ministro Eurico Gaspar Dutra em outubro de 43, o Dutra não queria que o Brasil enviasse uma divisão de infantaria pronta para a Europa. Porque o Dutra nunca confiou nos Estados Unidos e as divisões de infantaria mais bem equipadas do Exército Brasileiro estavam, nesse momento, lá no Nordeste, junto das bases aeronavais dos americanos. Então, ele não queria, de maneira alguma, tirar efetivo brasileiro dali. Ele construiu a Força Expedicionária com três regimentos, três regimentos de três regiões militares do Brasil. A primeira, ele pegou o primeiro RI, o primeiro o Regimento de Infantaria sediado na Vila Militar do Rio de Janeiro, ou seja, escolha óbvia, primeiro RI sediado na Vila Militar da capital. Depois disso, ele escolheu o sexto RI que estava sediado em Caçapava, na unidade paulista. Aí, o Eric pode enlucidar um pouquinho mais aqui sobre o valor do sexto RI, mas eu creio que mesmo naquela época o sexto RI ainda era uma das melhores unidades do Exército lá em São Paulo. E que lutou a favor de São Paulo em 1932. Como é que é? E que lutou a favor de São Paulo em 1932. E que lutou a favor de São Paulo em 1932. E aí, uma coisa que sempre me intrigou foi o porquê da escolha do 11RI que estava lá em São João del Rey, sendo que o próprio comandante do 11RI, que era o Coronel Delmiro de Andrade, ficou surpreso com a convocação e se perguntou por que eu? Minha unidade não tem nada de especial, muito pelo contrário, eu sofro aqui com falta de equipamento, com pessoal de baixo nível, por que eu? E eu realmente me perguntava isso, porque existiam outras unidades mais óbvias para serem convocadas da região militar de Minas Gerais, da quarta região, que, por exemplo, o décimo Regimento de Infantaria, que estava lá em Juiz de Fora, muito mais perto do Rio de Janeiro, logisticamente seria mais óbvio, e também o 12RI que estava em Belo Horizonte. Mas não, pegou o 11 que estava lá em São João Del Rey. Por que? Eu sempre me perguntei isso. Mas aí o Eric me elucidou isso aqui, né? Por que, Eric? Qual que seria a explicação? O primeiro avanço, eu estou olhando aqui que eu estou separando uma foto para te mandar, tá? O primeiro avanço paulista na chamada frente leste, no fronte leste, partindo aqui de Itapira, foi no sentido de Pouso Alegre, tá? Quem tomou essa decisão foi o Pitcher, que foi um dos conspiradores do MMDC lá em 23, 24 de maio, tá? E que estava comandando um batalhão de voluntários da cidade de Campinas, que estavam aqui em Itapira. O Pitcher decide seguir com o seu batalhão, contrariando ordens de superiores, tá? A relata de que ele até esbofeteou um oficial lá e, cara, mandou um WhatsApp para o bispo lá de Pouso Alegre dizendo, ó, tô chegando aí, tô chegando aí. O bispo era amigo do Pitcher e tal, mas não ajudou muito. Então, vejam, né? Isso foi por volta do dia 18, 19 de julho, tá? No comecinho da guerra. Sabendo que os paulistas já estavam na região de Eleupério e que possivelmente seguiriam para Pouso Alegre, por quê? Porque em Pouso Alegre existia o oitavo oitavo regimento de artilharia de montanha. Hoje é 14, acho que alguém pode ajudar ali, 14 GAC, alguma coisa assim. Bom, quando o Pitcher chega com o trem seus 400, 500 soldados voluntários, tinha quatro batalhões do exército em cima das montanhas na entrada de Pouso Alegre esperando esse batalhão paulista. Por quê? Mais uma vez, acreditavam que São Paulo estava melhor do que estava, achavam que ia ser pesado o negócio. Então, tinha lá um batalhão de Pameri, Goiás, tinha o batalhão do Exército Federal de Ouro Preto, o próprio Itabohan e o 11 RI, o 11 RI, de São João del Rey, que já tinha atuado na semana anterior na região do túnel da Mantiqueira, lá em Passa 4, Cruzeiro. O Dutra, que estava aqui na região, chama, ele vem junto com o 11 RI, chama os outros batalhões para fazer essa defesa de Pouso Alegre. É a partir daí que se inicia essa participação do 11 RI aqui na Frente Leste. Essa foto é bem legal, essa fotografia do batalhão do Pitcher, do batalhão Baís Leme, que são voluntários, tá, gente? A maioria desses caras aí nunca teve nenhum tipo de treinamento antes da guerra. Foi para São Paulo, alistado, e ganhou três, quatro dias de treinamento como manejar um fuzil e tal, e foi para a guerra. Foram esses caras que sofreram o que eu chamo no meu livro de Massacre de Pouso Alegre, tá? Porque comandados pelo Pitcher chegaram lá e, cara, foram destroçados. A gente tem pelo menos umas 15 mortes desse combate e inúmeros feridos depois, tá? Aí, o que acontece? Uma coisa que me fascina em 1932 é justamente o acervo fotográfico, tá? Em 1932 foi um conflito extremamente fotografado, nós temos inúmeros fotógrafos que acompanham tanto os batalhões paulistas quanto os batalhões federais. E hoje, né, no século 21, 2022, nós temos a possibilidade de ter esse acervo fotográfico e de, cara, digitalizar isso em altississíssima qualidade. Então, quando você dá um zoom, você não consegue ver só o rosto desses caras, você consegue ver detalhes, detalhes das fardas, detalhes de algo pingente que esses caras estavam usando e tal. E foi através de uma dessas fotografias que eu encontrei o pessoal do 11RI. Já sabia que tinham lutado, né, por conta do relatório que o Dutra escreve e tudo mais, e a gente consegue até encontrar fotografias desses caras. E aí, né, conversando agora há pouco com o Júlio, a gente estava falando justamente sobre isso. Quantos integrantes do 11RI que talvez participaram dos combates em 1932 e que depois também foram para a Segunda Guerra, também foram para a Itália? E, ó, eu vou botar mais uma pulguinha aí na orelha de vocês, tá? Em 1932, dentro de São Paulo, nós temos alguns batalhões de veteranos, que são os batalhões de veteranos paulistas, são os imigrantes que lutaram na Primeira Guerra na Europa, que tiveram toda essa experiência da Primeira Guerra, que depois migraram, que sobreviveram, migraram para o Brasil e aderiram à Casa Paulista. Então, já antecipando aqui a minha fala sobre a exposição, a coleção do meu amigo de cenizem maravilhosa, que vai estar exposta aqui em Tapira, em um desses capacetes paulistas, a gente tem, né, todos eles vêm com arte de trincheira, né, cara, que é maravilhoso. Então, os caras pintavam os capacetes e tal. Em um deles, nós temos uma inscrição ali de um soldado alemão, cara, um cara que lutou na Primeira Guerra. Então, você tem um capacete paulista de 1932, com uma cruz de ferro, né, pintada, aquela clássica cruz de ferro pintada, e com as inscrições desse voluntário e tal. Então, ao mesmo tempo que nós temos veteranos da Primeira Guerra que combatem em 1932, nós temos jovens soldados que depois lutaram na Segunda Guerra. Olha como como 1932 é abrangente, né, cara. Isso também precisa ser mais pesquisado, porque tem muita fonte, muita documentação, mas precisamos de produção. Precisamos de produção. Uma verdade absoluta disso aí. É riquíssima história, ficou esquecida por muito tempo, mas agora a gente começa a resgatá-la. Tem uma pergunta aqui pra você, do Marcelo Robles, ele está perguntando sobre a morte do Aldo Chiorato, escoteiro, morto, único civil no mausoléu com honras militares. Pois é, o Aldo foi essa criança de Campinas, esse garoto, segundo a tradição, trabalhava ali, era escoteiro e colaborava durante o combate ali, entregando recados e tudo mais, tá. Segundo os relatos dos jornais, o Aldo estava com a sua família indo pra algum lugar. Vou lembrar de cabeça agora, mas no inverno, escarlate tem. Ele estava indo com a sua família pra algum lugar, tá. e acontece um bombardeio em Campinas. E ele acaba sendo morto ali, é carregado, tentam até acudir o garoto, mas ele acaba morrendo. O Aldo Chiorato, no Nobelismo do Ibirapuera, nós temos hoje outros civis, por exemplo, a gente tem o Guilherme de Almeida, que foi... Aliás, o Guilherme de Almeida foi um dos únicos um dos únicos que foram sepultados, assim, o corpo, porque ali, pra quem não conhece o Obelisco do Ibirapuera, é um grande mausoléu, é um monumento cheio de simbolismo, mas que tem ali, pelo menos hoje, quase mil combatentes paulistas eternizados. Qual que é o processo do mausoléu? O veterano morre, ou você tem seu pai, seu avô que combateu, e você gostaria que ele fosse eternizado no mausoléu. Faz-se um processo de exumação do corpo. Então, você... A ossada é cremada, e aí, todo 9 de julho, você tem novos ex-combatentes que são levados pro mausoléu. Tem várias caixinhas ali, então, todas elas têm as cinzas desses veteranos. O Guilherme de Almeida, quando morre, um intelectual paulista, extremamente ativo, em 32, quando morre, é enterrado no mausoléu de corpo todo e tal. Se eu não me engano, foi isso. E o Aldo Queorato é levado anos depois da inauguração pra lá também. Essa criança, ele tinha uma idade menor do garoto do MMDC. Tinha cerca de 9 anos. E o Aldo Queorato se torna, então, essa figura representativa pro escotismo de São Paulo e do Brasil como uma criança, um civil que morre durante esse conflito. Eu acredito que outras crianças, infelizmente, também devem ter morrido nesses combates, mas o Aldo é um desses mártires de 32 que são, ainda hoje, tradicionalmente lembrados por conta dessa guerra. Legal, né, que bom. E aí, Eric, a gente tentando aqui fazer uma remate aqui, porque eu quero ainda fazer uma nova live, algo mais específico sobre combates, sobre memórias dos combates, mais próximo do dia 9 de julho, tá? Mas como é que a gente pode ver que esse conflito ele se encerra? Como é que ele chega ao final? Ele chega ao final lá em setembro, como é que ele chega ao final? Isso, nós temos, de maneira bem resumida, como eu estou tentando fazer tudo aqui, nós temos São Paulo avança na primeira semana e depois só vai regredindo, tá, gente? Isso é fato. Enquanto a imprensa paulista, claro, uma tentativa de mobilizar seus voluntários, dizia que só tinha vitória, só tinha vitória, só tinha vitória, as cidades todas estavam sendo tomadas, tá? Na minha região aqui, em setembro de 32, nós temos Campinas prestes a ser tomada pelo Exército Federal, sofrendo bombardeios diários, tá? Lá na região de Cruzeiro, nós temos algumas tratativas, né? Então, assim, tem gente que diz que os oficiais saíram São Paulo, foram covardes e tudo mais, tem gente que fala que não, nem tanto, né? Esses caras estavam pensando no que poderia acontecer com a capital e com o Estado. Na minha opinião, São Paulo não tinha condições de sustentar essa guerra por muito mais tempo. Pouca munição, pouco armamento, né? O Estado estava sendo tomado pelas tropas federais, que, de uma maneira muito eficaz, inclusive, no meu livro eu falo justamente sobre isso, Sobre essa mobilização do Exército Brasileiro, que, independente do lado que você escolha, né? Aliás, só contei isso, mas, independente do lado que você escolha nessa história, o Exército Brasileiro foi extremamente eficiente e usou táticas incríveis na luta contra São Paulo, né? E aí, olha só, eu viajo, eu até esqueço das coisas que eu estou falando, tá? O que é mesmo que eu tinha falado? Como é que chegou ao final? Ah, sim. Então, você tem o Exército Paulista, recuando, 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 no final de setembro. Era preciso que se parasse essa guerra, porque senão São Paulo ia acabar se arrasar. Lá na cidade de Cruzeiro, numa escola estadual que existe até hoje, é assinado um documento no dia 2 de outubro, né? que confirmava ali esse armistício, essa secessão de hostilidades, né? Oficialmente, os dois lados abaixam suas armas e, vamos lá, prendem todo mundo, prendem todos os oficiais, as cabeças do movimento constitucionalista. Uma galera vai para a Argentina, uma galera vai para Portugal, são exilados e tudo mais. Pedro de Toledo vai junto, inclusive, tá? E vários outros oficiais do Exército. Então, assim, essa guerra termina de maneira oficial com os dois lados abaixando as armas, tá? Na tradição paulista, né? Dizem que São Paulo perde nas armas, mas ganha na moral, né? Porque existem as eleições depois, em 1933, mas eleições que o Vargas já tinha dito que ia acontecer, né? Você tem a questão do voto feminino, que também agora completou 90 anos. E aí você tem uma nova Constituição que é promulgada em 1934. Esse assunto é bem polêmico, tá? Por isso que eu gosto de falar sobre ele. Então, essa galera mais entusiasta diz, ó, São Paulo perde nas armas, mas vem porque, ó, em 1934 nós temos uma Constituição que o Vargas vai lá e rasga depois em 1937, que aí é Estado novo mesmo e aí, né, ditadura pesada. O que, até para arrematar junto com essa fala, na questão do final da guerra, nós temos centenas de voluntários paulistas que voltam dessa guerra sem um braço, sem uma perna, não ouve. Tem inúmeros casos de soldados paulistas que são internados em hospitais psiquiátricos, que não conseguem mais voltar a uma vida considerada normal. você tem viúvas que ficam lá com cinco, seis filhos e que precisam de apoio porque o cara morreu. Tem família que morre dois, três irmãos que tinham ido para a guerra. Tem até uma novela muito famosa aí, A Éramos Seis, que fala justamente sobre a Revolução de 32 e tudo mais. Então, você tem todos esses problemas em São Paulo, né? As cidades de São Paulo, elas são ocupadas pelo Exército Federal. As cidades que faziam parte das frentes de batalha são sitiadas e esses caras ficam no poder até 1933, até janeiro, fevereiro de 1933. Então, São Paulo, que se sentia ocupado a partir de 1930, começa a Revolução, mas também é ocupado militarmente depois, depois da guerra. E é claro que as coisas seguem e tudo mais. Getúlio Vargas é até convidado para a inauguração do Púdulo 9 de julho, essas coisas depois, tá? Mas fica dentro do imaginário paulista esse, digamos, ranço contra Getúlio Vargas, esse ranço do Getúlio Vargas por conta de 32, que realmente dizimou muita gente, morreu muita gente de ambos os lados, né? E muita gente acabou sofrendo com essa guerra. Então, para terminar, a guerra termina em 2 de outubro, lá em Cruzeiro, com essa secessão de hostilidades, tá? Um ou outro combate acaba acontecendo, mas coisa mínima, muito, centenas e centenas de voluntários são presos, são levados para o Rio de Janeiro e acabam ficando alguns meses ali, né, até voltar à sua vida normal. É, ou seja, a guerra acaba oficialmente em outubro, mas ela ainda, né, seus resultados acabam acontecendo até o ano seguinte. Exatamente. O Eric, então, convida aí mais uma vez, eu gostaria que você fizesse o convite pessoal para a sua exposição, que vai começar aí no mês de julho, né, aí em Itapira, e de novo, para quem chegou no meio do caminho aí, não viu eu falar lá no começo, e quiser saber essa história mais detalhada ou possível, pode comprar o livro Inverno Escarlate, 1932, Vida e Morte nas Trincheiras do Front Leste, de autoria do nosso amigo Eric Lúcia Apolinário. Eu mesmo. Gente... E você encontra, não precisa nem procurar, você encontra o link aqui, ó, na descrição do vídeo, tá aí o link para você comprar o livro, tá? Fica a dica. Gente, ó, o meu convite é o seguinte, aqui em Itapira, interior de São Paulo, perto de Campinas, Mujimirim, Circuito das Águas Paulistas, tá? Nós temos a Rota 32. O que é a Rota 32? É um roteiro aí de 70 quilômetros que você pode fazer de bike, de moto, de jipe, de carro a pé, do jeito que você quiser. Esse caminho passa por fazendas históricas que receberam combates, que foram ocupadas por tropas, passa por trincheiras, passa por barros importantes, tá? Durante os meses de junho, a outubro, entre junho e outubro, eu sou curador de uma exposição sobre os 90 anos da Revolução de 32, com uma coleção maravilhosa do Senise, que é um cara incrível, vou até indicar para o Júlio, trocar ideia com o Senise, porque tem muita história boa, tá? E sim, capacetes, vários capacetes, com muita arte de guerra, bandeiras, todos os cartazes originais, todos, medalhas, e material de trincheira, fardamento, gente, modéstia à parte, a melhor exposição sobre 32 nesse ano vai rolar aqui em Itapira. Então, você tem tempo de se programar, vai até outubro, a data ainda, a de abertura ainda não está 100% finalizada, mas se você me seguir aqui no Instagram, arrobaericapolinario, me acompanha lá que a gente vai divulgar, mas a certeza é que de julho a outubro a gente vai ter essa experiência, a gente vai ter a Rota 32 Experience, nós vamos, você vai visitar a exposição, você vai ter um briefing lá comigo sobre os combates na região, vai ter uma visita guiada pela exposição e a gente vai fazer a Rota 32, tá? Então, você vai visitar uma trincheira preservada, você que gosta de ir para os Estados Unidos conhecer a Guerra Civil, vai para a Europa, vai para a Normandia, vem para a Itapira entrar numa trincheira de 32, tá? Estão preservadas. E além disso, a gente tem um espaço lá com uma réplica. Você já viu esses vídeos no YouTube daqueles malucos que cavam a trincheira da Primeira Guerra no quintal de casa? A gente tem isso aqui em Itapira, tá? Eu cavei uma parte, a escavadeira ajudou, tá? Mas eu também passei um calor lá escavando. Então, você vai ter essa experiência de entrar numa trincheira de 32, conhecer, tirar foto, colocar uma farda, tomar um café da tarde e comer o pão de guerra, hein? Em 32, a gente teve o pão de guerra. Pão de guerra. Pão de guerra. Tudo isso aqui em Itapira até outubro. Será um prazer recebê-los. Todos, inclusive você, eu juro se tudo dá certo, cara. Estou esperando você aqui. Vou fazer todo o possível para estar aí, viu? Antes do fim, não vou no começo, mas lá para o metade, para o final. Eu quero sim estar presente para conhecer isso aí de perto. Porque a gente tem que valorizar, gente, vocês têm que valorizar muito dessas iniciativas que acontecem aqui no Brasil. Porque a gente sabe que lá fora as coisas são mais amplas, são mais robustas. Mas a gente, algumas pessoas, entre essas pessoas, está aqui, ó, meu amigo Eric Apolinário, está criando esse tipo de coisa aqui no Brasil. A gente tem que dar muito suporte para essas iniciativas, gente. Porque se vocês vão lá para fora, ficam esperando ver isso lá, aqui a gente tem também. Então, convido todo mundo, vou reforçar o convite do Eric, todo mundo, para ir para Itapira. Itapira é perto de Campinas, tá? Se você, qualquer lugar do Brasil, faz o seguinte, pega um voo da Azul, que tem hub em Campinas, inclusive, não é tão caro assim você ir para Campinas, desce em Campinas e com certeza deve ter no próprio aeroporto de Viracópolis, deve ter ônibus para Itapira. Sim, cara, a gente está a 40 minutos de Campinas, 40 minutos de Campinas. Vem, fica lá na fazenda Juca Mulato, passa um final de semana lá e você vai ter essa experiência, cara. Quem sabe você acha até uma munição ali na trincheira e tal. Pronto, já é um presente, né, que você pode levar para casa. Interessante. Se você estiver perto, pega o carro, pega o ônibus, vai para Itapira. Se estiver longe, pega o avião, vai para Campinas e vai para Itapira. Tranquilo, não é nenhum fim de mundo, dá para chegar com muita facilidade. Gente, eu queria agradecer aqui todo mundo que nos acompanhou até este momento. Eu não vou encerrar por aqui a cobertura de 32, porque a gente precisa de explorar mais esse acontecimento tão bacana, né? Tão bacana para nós, hoje, traumático naquela época, mas que hoje nos enche de curiosidade, né? Então, e também agradecer aqui muito o nosso amigo Eric Apolinário, que cedeu o tempo dele, a sabedoria dele e muito da pesquisa que resultou nisso aqui, ó, Inverno Escalate, aqui com a gente aqui na Sala de Guerra, tá? Então, Eric, muito obrigado, meu amigo, por ter comparecido aqui. Ó, Júlio, só para finalizar, cara, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sou fã do seu trabalho, Sala de Guerra é incrível, cara, seu alemão é incrível, tá entendendo? Meu, parabéns, super orgulho do seu trabalho, tudo que você faz, parabéns mesmo, e também estou orgulhoso de participar disso, falar sobre o 32, e conte comigo, e sigam-me no Instagram, e continuem oferecendo o trabalho do Júlio, que é maravilhoso. Sigam o Eric lá no Instagram, tá aí, ó, Eric Apolinário, sigam ele lá no Instagram, vocês vão ver que ele tem muito conteúdo interessante, cara, a forma como ele conta é muito, muito boa, tá? Então, meus queridos, ficamos aqui, e a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista, domingo tem vídeo para vocês, hoje eu acabei de lançar um vídeo às 7 da noite, quem não viu, pode lá ver sobre o Fokker D21 que voou ontem lá na Holanda, coisa linda de se ver, tá? Então, ó, grande abraço, boa noite para todo mundo, a gente fica por aqui, abração da Sala de Guerra. Tchau.